Você sabia que tem DJ no jacaré? É, embora falso, mas tem. É o Netinho, confira. Netinho, na verdade esse é o hit aí, que é mais tocado aqui? É, com certeza, né? A galera gosta aqui um pouco de cada, pagodezinho. E a gente tá aí no ritmo, igual o time tá aí dentro de campo. E esse ritmo aí, que ritmo é? Aqui é uma swingueirazinha misturada com... Qual é mesmo? O DJ falhou agora, rapaz. E aí, esse que tá tocando agora? Esse aqui, deixa... Rapaz, você é um falso DJ, sabia? Sou um falso DJ, só carrega a caixa, na verdade. Bora, bora, bora! É, 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 é! É, campeão! É, campeão! É, campeão! É, campeão! É, campeão! É, campeão!